Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora lá GT3 2021, o queridinho do modo online né? Hoje todo mundo só quer andar com esse carro? Bora! Mesmo não sendo um carro, né? Um Ford GT da vida, esse Ito Design tá bom de reto, hein? Eu quero ver se é bom naquilo. Ó! Ó! Botou de lado! Ixi, passou de passagem, aí vem o outro atrás de mim. Quem é que tá vindo aí? Um monte. Baixa a porta! É menino! Ele perde o checkpoint e dá uma porrada na gente como se a Cuca fosse minha. Miseras. Segue o jogo. Nossa, a noite fica bonito, bicho, hein? Bora lá, bora lá. Mano, eu tô muito animado com esse Fórmula 1 2022 que tá chegando aí, hein, pai? Tô muito animado com esse jogo. Andar com as Ferrari. Correi Mônaco de Ferrari, caraca. Meu Deus! Ou com a Aston Martin. Alfa Romeo Giulia. Eu acho que a Alfa Romeo vai botar uns super carros dela lá. Foi uma ideia genial da EA. Acho que a EA vai dar de graça aí, né? E depois os próximos carros a gente vai ter que pagar caro. Porque a EA não é boba. A EA já foi boazinha até demais com a galera aí. Agora ela quer ganhar o dinheiro. Ô, o farol desse carro à noite é estralado, estralado. Bonito demais. Ó, tomou o overclock e ganhou, hein? Tomou e a minha já acabou. Cabe mais dois jogadores na sala. Manda mensagem aí que eu vou chamar. Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. E aí, Felipe? Parece que vazou a informação aí que o Forza Motorsport vai ser lançado esse ano, hein? F Grand Turismo? Opa, obrigado, Rampage. Muito obrigado. Três meses aí apoiando a gente. Se lançar esse ano... Aí vai ser bom demais. O Forza Motorsport vai ter dois jogos aí top pra gente jogar, hein? Vai bater, oi? Eita. Vamos ter o Forza Horizon que provavelmente deve sair uma atualização aí que, né? Deve corrigir os bugs. E se esse vazamento, se for real mesmo... Nossa, vai ser muito bom. Porque, cara, Forza Motorsport é da hora. Agora eu vou falar pra você. É um Forza Motorsport aí, um Horizon ali. Vai dar um trabalho danado, hein? O Fórmula 1 também vai sair. Nossa, a gente vai ter muitos jogos de corrida da hora, hein? Imagina aí. E aí, será que é verdade ou é mentira? O que vocês acham? Hoje eu tô afim de andar com esse Porsche aqui. Esse design aqui ficou legal pra caramba. A mesma fonte que vazou essa informação foi a fonte que vazou o Horizon 5, né? Então, eu acho difícil. Eu tenho que ver pra crer. Porque eu não sei se faz sentido lançar um Motorsport esse ano. Eu vou largar em primeiro, né? Quer vender o PS5, te pago 3 mil no Pix. Você é doido? Foi o Tony Canaan que me deu, rapaz. Ali não tem valor. Ali foi o Tony Canaan. Se eu tivesse comprado, eu já tinha vendido há muito tempo. Porque, mano, o Gran Turismo... Só tem o Gran Turismo no Playstation. E o Gran Turismo morreu? Ih, rapaz, bati. A zica do Gran Turismo. Zica do Gran Turismo. Agora, essa baladeira. Essa baladeira. Essa baladeira. Já vi um carro ali rápido, né? Oh, carrinho bonito, cara. Eita. Vou falar pra você, viu? Oh, calma. Calma. Ó, caiu um da sala. Não vai dar mensagem aí que eu vou chamar o próximo. Não sei por que essa pista aqui me lembra Need for Speed. Toda vez que eu passo aqui. Vai, vai, vai. Que massa. Quero botar esse carro aqui no Forza Motorsport novo aí, ó. Lá em no Burgrim. Pra ver de qual que é. Vamos ver o tempo que ele vira lá. Bacana do Forza Motorsport que ele é por categoria. Então, esse carro aqui, ele pode correr na categoria dele, né? Se esse carro tivesse no Forza Motorsport 7, eu acho que ele ia pra categoria de supercars. O Alan comprou o overclock e aprovou. Só falta ele parar de tomar whisky, né, Alan? Porque a bebida alcoólica, ela... Quem precisa de vitamina B, a bebida alcoólica, ela tira a vitamina B, tá? Essa pista aqui exige paciência, foco, concentração. Bora. Não, não coloquei aero no poste, não. Esse aero aqui é o original dele. Oh, velho, eu tenho que treinar nessa pista aqui, cara. Bora ver se eu chego naquela briga ali, né? Nossa, velho, tem uns caras aqui. Meu Deus do céu. Que manobra louca é essa? Carneiro, você tá no corvetão. Bora, pega ele. Toto Wolf que mandou. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Essa pista é xarope, velho. Errou! Bora, bora. Que design bonito. Bora, bora, bora pra arriba, bora pra arriba. Tá bonito o design dele, hein? Voltou de lado, fechou a porta. Perdeu o controle, a pressão, né? A pressão aerodinâmica. Ó, cabe um na sala. Já manda mensagem aí. Cabe um na sala. Isso, trava o pneu. Né? Vamos dificultar um pouco mais. Trava de novo. Bora. O que que vocês acham desse design aqui? Fui pesquisar, apareceu lá aleatório. Tá bonito. Engraçado. O cara conseguiu colocar no aerofólio o símbolo da poste, né? E não é normal, não. Pelo menos o GT3 RS do Forza não dá pra colocar, não. Se esse carro já é louco do jeito que ele tá aqui, imagina o GT3 RS desse modelo aqui. O pessoal já fala que eles é Hot Wheels, né? Os carrinhos da Hot Wheels, a Porsche. Imagina esse modelo aqui. Meu Deus, tá tudo arranhado, coitado. Quem será que fez esse design, essa obra-prima que eu nem vi o nome? Ó, cabe mais um na sala, eu já vou chamar aqui, tá? Deixa eu ver se dá tempo de tomar aqui a bebida. Bora. Ó, o Porsche é 959, né? Aquele ali. Epa, esse aqui é brabo, ó. Esse aí é brabo. Vou tentar passar ele lá na reta, porque na curva não dá, não. Bora, bora, bora. Se é que vai dar pra passar na reta, né? Esse carrinho, ele é brabo, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E ele é chatinho. Tem que correr, porque se brincar ele me passa ainda. Bateu, bateu. Eita, lasteira. Deixa eu tomar o último gole aqui pra comemorar. Ó, cabe três na sala aí. As lendas podem entrar na sala. Eita, deixa eu tomar. Até a próxima. E aí E aí